Vamos falar de Maverick, mas não é desse Maverick não, é de Ford Maverick, mas também não é desse aí não, nem desse, nem desse, muito menos desse aí. O assunto é a picape baseada no Bronco Sport, o mais novo concorrente do Jeep Compass. A picape deve ser produzida no México e já está em fase final de desenvolvimento, já perto do lançamento. Inclusive, alguns exemplares foram flagrados provavelmente em gravação de comerciais, ou seja, quase sem disfarces. Aí na tela temos alguns flagras feitos nos Estados Unidos. Como se vê, o design é bem genérico, um pouco aquém do que se espere, um pouco aquém da linhagem do Bronco, que são modelos tradicionais nos Estados Unidos, modelos de muita personalidade. Vale lembrar que a linha Bronco foi resgatada ano passado e trouxe três modelos diferentes. O Bronco Sport é um modelo menorzinho, feito sobre monobloco e concorrente do Jeep Compass, que é um modelo muito bem sucedido na América do Norte também. E o Bronco tradicional, que tem versões de entre-eixos curto e duas portas, e entre-eixos longo e quatro portas. Esse modelo maior, ele usa chassi e é feito sobre a estrutura da Range. Então ele é um modelo mais bem capacitado ali para o fora de estrada pesado. Ele é um concorrente do Hangler e um modelo ali similar, que tem o mesmo espírito do Trolla, que foi testado aqui no canal. Vou deixar até o card aqui na tela. E por ser produzida no México, essa picape pode chegar ao Brasil com um preço mais competitivo, porque ela não vai pagar imposto de importação. Preço competitivo, vale lembrar, não é preço barato. Ela deve ficar aí entre a Fiat Toro mais cara e entre uma Range intermediária. E aí que está o problema. A Toro Ultra é a picape mais completa da Fiat e oferece um motor turbodiesel de 170 cavalos hoje. É um modelo bem econômico, um modelo bem interessante, que oferece um rodar muito confortável. E ela vai receber um motor turbodiesel mais potente, com cerca de 200 cavalos. E acima dela estão as picapes médias tradicionais, Hilux, S10 e a própria Range. Em suas versões de entrada, Hilux SR, Range GX LS e S10 LT. Então o interessado numa Ford Maverick vai ficar na dúvida entre uma picape menor, igual a própria Maverick, nacional, com motor turbodiesel, ou uma picape maior, menos confortável, talvez, mas mais parruda, e também turbodiesel. Então a Maverick vai ficar ali com o motor a gasolina. Eu não falei dos motores. Ela vai te oferecer duas opções. Um 1.5 de 3 cilindros e turbo, cerca de 180 cavalos. E um 2.0 turbo também, de cerca de 250 cavalos. São os motores da linha EcoBoost. O 1.5 é produzido no México e o 2.0 importado da Espanha. Tração básica é dianteira. As rodas dianteiras vão movimentar o carro boa parte do tempo e a tração suplementar nas rodas traseiras. Exatamente como na Fiat Toro. E ao contrário da Range, que as rodas traseiras movem o carro em boa parte do tempo e apenas as rodas dianteiras oferecem a tração suplementar. E aí, o que você está achando da Maverick Nova? Teria coragem de encarar uma picape dessa com motor a gasolina turbo? Ou preferiria uma picape média tradicional, em sua versão básica? Ou uma Toro completinha diesel? Diga aí nos comentários.